Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Boa tarde! Boa tarde, Vantil 4! Hoje, segunda-feira, 31 de agosto Estamos finalizando, graças a Deus, mais um mês, na verdade? Hoje, finalzinho do mês Queria estar aqui para perguntar como vocês estão em casa Como está com o papai e a mamãe Queria estar aqui, iniciando mais uma semana com a perdição de Deus Como sempre Porque Ele está cuidando sempre de cada um de nós Cuidando de vocês em casa Do papai, da mamãe Quando sai de casa, quando volta Deus sempre está cuidando de tudo Na verdade, então Que possamos agradecer todos os dias Com a matéria a nossa senhora profeta Agradecer E ter gratidão A Deus Tá certo? Então, estou aqui no momento de saudade de cada um de vocês E é a única forma que temos hoje para matar a nossa saudade de vocês estarem assistindo ao dia de vocês, tá certo? E hoje temos uma aula muito legal Como toda segunda-feira Temos uma letrinha nova Que vamos aprender Isso mesmo E hoje Temos a letrinha nova E com essa letrinha nova Hoje temos uma historinha que vocês vão Estudar hoje com a T, tá certo? A T vai contar uma história para vocês A T vai contar a história E depois vai apresentar a letrinha, tá certo? Vamos lá comigo? Então Era uma vez Uma nuvenzinha triste Muito triste Ela ficava lá no céu com aquela cara emburrada Toda tristinha Porque ela não gostava de nada Ou nada Ela ficava sempre vendo o que passava ali na frente dela E ela nunca estava satisfeita Como ela era Aí um dia Quando a nuvenzinha estava lá no céu Passou uma pipa Isso mesmo Passou uma pipa perto dela Aí a nuvenzinha olhou pra pipa e disse assim Que pipa bonita Eu quero ser uma pipa Ah, eu quero ser como eu sou eu Eu quero ser uma pipa Aí A nuvenzinha se transformou em uma linda pipa Bonita Igualzinha Ela ficou toda feliz Ah, agora eu sou bonita Porque eu sou uma pipa Aí a nuvenzinha mais uma vez Estava lá Com aquela carinha assim ó Que não estava satisfeita Olha a carinha dela aqui Aí ela viu uma estrela Ela viu uma estrelinha Passou uma estrelinha Ela fez Ah, eu não quero ser mais uma pipa Eu quero ser uma estrela É Eu quero ser uma estrela Eu não quero mais ser uma pipa E mais uma vez A nuvenzinha Se transformou em uma estrela Uma linda estrela A nuvenzinha ficou lá toda satisfeita Agora eu sou uma estrela Sou uma linda estrela no céu Aí Quando de repente A nuvenzinha estava lá Passou um avião Passou um avião próximo da nuvem A nuvenzinha mais uma vez Nossa, que lindo avião Eu quero ser um avião É sim, eu quero ser um avião É mais bonito Olha que avião bonito A nuvenzinha mais uma vez Se transformou em um avião Então a nuvenzinha ficou Do mesmo jeito do avião que ela viu Porque ela queria Porque ela não gostava do jeito que ela é Então ela se transformou Num belo avião Logo depois A nuvenzinha estava lá mais uma vez Quando de repente Passa um foguete Quando o foguete passou A nuvenzinha fez Eita Eu agora quero ser um foguete Olha só Que lindo foguete Eu quero ser bonita Igual a esse foguete Então a nuvenzinha se transformou em um Foguete E estava a nuvenzinha lá Mas ela estava um pouco triste Olha a expressão do rosto dela Parece que ela não estava tão satisfeita Tão feliz Mas ela se transformou no foguete Mas ela ainda estava faltando alguma coisa Ela ainda não estava feliz Quando de repente A nuvenzinha estava lá Olha a cara da nuvenzinha Ela viu um passarinho Isso mesmo Ela viu um passarinho E o que foi que aconteceu? Ela olhou o que o passarinho fez Eu quero ser igualzinho a esse passarinho Vou me transformar em um lindo passarinho Então mais uma vez A nuvenzinha se transformou Em um que? Infantil 4 No passarinho Ela nunca estava satisfeita com a forma dela Ela se transformou em um passarinho Mas ela ainda vai ter um olhar triste Não estava satisfeita Então depois que ela se transformou em um passarinho Ela voltou para a forma dela normal E começou a chorar A nuvenzinha ficou triste Começou a chorar sobre o jardim das flores Chorando muito, 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 muito mesmo Aí a nuvenzinha pensou Ah, eu me transformei em tudo que eu vi passando perto de mim Mas não fiquei feliz Por que eu não fiquei feliz? Por que? Tudo que eu me transformei em coisas bonitas Mesmo assim eu não fiquei feliz Estou aqui triste Sabe por que a nuvenzinha estava triste? Deixa eu botar para vocês Por que? A nuvenzinha, ela descobriu O que? Que todos nós somos especiais do jeito que somos Que ela tem que acertar o jeitinho que ela é E não quer ser E não quer ser igual a ninguém Não precisa ela ter o formato de um avião Não precisa ela ter o formato de uma estrela De um foguete De um passarinho Por que? Porque Deus fez ela assim Em forma de nuvem E ela tem que ser feliz Sendo uma nuvem Não precisa ela ficar triste Porque todos nós somos especiais do jeitinho que somos Vocês aí são especiais do jeitinho que Deus fez vocês Então cada um com suas características Com seu jeitinho E a gente não pode querer ser algo que a gente não é Temos que ser nós mesmos todos os dias E assim a nuvenzinha ficou feliz Porque ela se aceitou do jeitinho que Deus fez ela E olha só a visionomia dela de felicidade Então não esqueçam Assim como a nuvenzinha aprendeu Que todos nós somos especiais do jeitinho que somos Tá certo? E essa foi a história da nuvenzinha Que a tia contou para vocês Espero que tenham gostado muito Então A tia contou a história da nuvem E a palavra nuvem começa com a letrinha N Isso mesmo Vamos estudar essa semana A letrinha N N de nuvem Vocês repetem com tia Nuvem Que foi a historinha que a tia contou Da nuvenzinha A nuvenzinha que estava tristinha Mas depois ela entendeu Na verdade tudo Então com o nosso N Tia como é que eu faço o N? Temos aqui o N O N maiúsculo Como é que eu vou fazer esse N? Vamos junto com a tia? Então Sobe Você vai subir um tracinho Descer uma perninha E subir novamente O N Ele vem A tia mostrou para vocês o N E hoje a tia vai estar mostrando para vocês A letra N Que ela vem logo depois da letrinha N Eles são parecidos Não são? Se você olhar direitinho Eles são letrinhas parecidas A diferença é que o N Desce uma perninha para cá Ele não Ele só sobe E não desce mais Tá certo? Esse aqui é o N maiúsculo Mas além do N Do N Desculpa tia Do N maiúsculo Temos também o N de músculo Temos outros tipos de N Tá certo? Tia acabou de mostrar esse aqui Tia mostrou aqui Sobe Desce Sobe Aí você vai só subir E você não vai descer Igual a letrinha N É a diferença de um para o outro Tá certo? Temos também esse outro N também Que ele é um N maiúsculo também Olha só Vocês vão ver que a perninha dele não desce Fica só um pedacinho da perninha aí Uma perninha Duas perninhas E você dá uma enroladinha Porque esses dois N aqui Eles são maiúsculo Vocês sabem que a Tia sempre fala Que o N maiúsculo a gente pode escrever Nome de pessoas Não é verdade? Temos aqui também ó Temos N minúsculos também Temos esse N aqui ó Que ele é só Só tem uma perninha Uma barriguinha Vocês estão vendo Quando chega aqui ó Tem uma perninha Só a pontinha Tem uma perninha Levantada E temos esse N aqui Que é o N minúsculo Ele tem quantas perninhas? O N ele tem três perninhas Já o N ele tem duas perninhas ó Uma Duas Então Você vai contar O N tem duas E o N O N minúsculo Tem três perninhas E o N que é esse que a Tia está mostrando hoje Só tem duas O N minúsculo Tá certo? Então É fácil de fazer Vocês vão fazer a tarefinha Vão treinar E começar a tentar aprender essa nova letrina Que é a letra N Tá certo? A aula da gente está terminando por aqui Até amanhã Um beijo Fiquem com Deus E um grande beijo Tchau 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 Tchau